A Secretaria de Segurança Pública apresentou os indicadores de criminalidade de Goiás em 2020. Chamou a atenção a diminuição dos crimes em zonas rurais. O governo de Goiás e a Secretaria de Segurança Pública apresentaram os indicadores de criminalidade de Goiás em 2020, que são os mais baixos da última década. Todos os crimes preocupam a Secretaria de Segurança Pública. Nós temos números muito bons de redução, mas nós temos que buscar sempre o zero crime, como aconteceu em 68 municípios, no caso dos homicídios. E vamos continuar trabalhando nesse mesmo sentido. Desde o primeiro dia aqui no estado de Goiás eu falei, não se comemora a redução de crime, até porque os crimes continuam acontecendo. Um dia nós vamos comemorar o zero total, nós vamos trabalhar para isso. Um ponto que chamou bastante a atenção foi a diminuição de crimes em zonas rurais. O governador destacou que hoje as pessoas que moram fora da cidade estão vivendo com mais tranquilidade. As quadrilhas que foram desbaratadas no estado de Goiás, quadrilhas que tinham dezenas de caminhões, que estavam ali à disposição para roubar tratores, roubar gado, enfim, tudo aquilo numa propriedade rural com toda uma articulação de uma quadrilha bem organizada. Então isso tudo foi desmontado. Resultados positivos, como 20.400 operações deflagradas, 25 mil prisões em flagrante, 56 toneladas de drogas, mais de 6 mil armas apreendidas e uma polícia com autonomia para trabalhar deixa Goiás em destaque no cenário nacional. É importante dizer que isto aí, que a segurança pública do estado de Goiás apresentou, são vidas que foram salvas, são propriedades que foram respeitadas, que o cidadão manter o seu patrimônio, não foi vitimado, não foi sequestrado, não foi agredido, não foi abatido, não foi assassinado no decorrer desses dois anos do nosso governo.